Oi pessoal, eu sou a Analu e sejam bem-vindos a mais um vlog. Esse mês foi extremamente produtivo e foi muito legal. Tivemos viagens, tivemos visitas a museus, tivemos Beto Carreiro, tivemos muitas artes, tivemos até bloqueio criativo. Então assim, eu espero que vocês gostem desse vídeo e é isso. Mas você pode estar lesacrando no canal mas você pode ir para ela, mas você pode ter um tipo de bobo, então você pode ter uma receita muito legal e legal. E você pode poder ter de sua amizade no canal e se você pode ir para sua amizade a biblioteca. At least, você pode me deixar este vídeo eợ com 6 locais. Não é legal? Nossa Senhora é legal, não é? Eu acho. Também, lembrando que ele se tornou mais rápido sim, eu não tenhoeousEDado porque sabem que estávamos. Mas eu fui fazer o meu site, mas você também não foi feito. Mas, enfim, vocês são listas de seus discussões. E se você seguiu o meu dicas ou ideias, deixe-me no Instagram, esse é o meu handle aqui. E até então, eu vejo você no próximo vídeo. Bye! RAAA! Soar, como você consegue criar os movimentos profissionais, você precisa curso em uma semana. Não precisa não, eu, eu. Eu era no esporte uma galerinha que está estudando e passa o meu fora. Esse curso, ele é que deve estar no caso, não está finalizado, se ela está finalizada, é verdade. Não precisa, eu não sei o quê. Mas... Não precisa, não é? Mas é... Vem para mim, credo que é. Não, não. Não, não. Eu vou te ajudar, ok. Vai. RAAA! 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 Amorado! RAAA! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Beijos, até a próxima.